E dando continuidade ao programa 5S, passamos agora para o S de limpeza. E veja só quanto o trabalho essa galera teve para limpar, para lavar esse lugar, esse cantinho, que cantinho, nossa amiga Joana aí dando o máximo de si para limpar, juntamente com a sua amiga vassoura que ela não largava. Olha só a sujeira, gente, quanta bagunça, até o Juli Anderson grudado no cabo da vassoura. E é uma equipe que se dedica, o nosso amigo Advilso aí, juntando todo o lixo. E não para não, é limpeza para lá, é limpeza para cá, arrasta para um lado, limpa daqui, suja dali e a gente vai junto. E aí, Advilso, olha aqui, olha, olha aí Alex, o que é que está acontecendo na empresa? Não fala não agora. A importância é que eu sou, 10 mil reais, olha. Aquele grito, a rata, a barata. Olha, bata eu porri, hein? Bata eu porri com o rato. É, galera, a sujeira estava tanta que até rato ou barato tinha. Veja só o estado dessas máquinas. Quanta poeira, quantos resíduos, quanto resto de tecido. E olha a rapidez desse povo para limpar, para tentar organizar este local. Olha só, a velocidade. É a limpeza, gente. É a limpeza mesmo. É o S de limpeza. Passa o rodo, despega com a vassoura, rapa a água, puxa a água para um lado, para o outro. E não para não. E a galera incansável aí, trabalhando e se dedicando ao máximo nesse segundo S de limpeza. O programa 5S é uma cultura japonesa. I need to know, tell me baby girl, cause I need to know, I need to know, I need to know.